A arte e a dança Foram uma singela demonstração De gratidão Serviram de agradecimento ao trabalho realizado Pela fundadora do GAC, Rosemary Sanz A instituição oferece Diagnóstico e tratamento integral A crianças e jovens de 0 a 19 anos que sofrem com câncer E entre as bailarinas Estava a jovem Nicole Zanitte Ribeiro Paciente com leucemia Que recebe o apoio do GAC Ela se uniu ao grupo para homenagear O trabalho de Rosemary Que também recebeu outro reconhecimento Este por parte da Câmara De autoria do vereador José Dimas O Legislativo concedeu a Rosemary Sanz A medalha Cassiano Ricardo Segundo o vereador A história da homenageada faz jus aos valores Do voluntariado Servir e doar-se em favor do próximo Rosemary Você é essa pessoa Descobriu o sentido da existência E sua resposta Foi tão alta, tão grande Que nos cala nesta noite A sua resposta O seu serviço Nos fala que a vida é muito mais do que Poder, sentimentos Do que status Do que estratos Então muito obrigado Por você ser essa pessoa Que descobriu o sentido da existência Além da fundadora Rosemary é também presidente do GAC Grupo de Apoio a Crianças com Câncer de São José dos Campos A entidade surgiu há 32 anos A partir do esforço de Rosemary Que liderou uma equipe de voluntários Parte dos profissionais que ajudaram a construir essa história Estiveram no plenário Além de autoridades e familiares da homenageada O cão Getúlio da raça Golden Que auxilia no tratamento oncológico Com visitas semanais aos pacientes no hospital Também foi trazido para a cerimônia Nosso querido Getúlio O Getúlio que faz parte Da equipe do GAC Um vídeo com depoimentos ainda foi exibido em plenário Já os amigos, parentes e colegas de trabalho Que usaram a tribuna Destacaram a garra e a persistência de Rosemary O marido da homenageada O médico oncologista Marcelo Milone Silva Reforçou que é a união de todos os voluntários Que determina o sucesso da entidade É claro que a gente está homenageando hoje a Rosemary Mas o GAC não é a Rosemary Não é o Marcelo É todo mundo E aqui eu queria prestar uma homenagem também A todo mundo do GAC Todos vocês do GAC A medalha Cassiano Ricardo Foi entregue a Rosemary em mãos Pelo vereador José Dimas Como agradecimento A fundadora do GAC Reforçou que a medalha não pertence a ela Mas a todos que ajudam no trabalho E manutenção da entidade É um momento que É uma homenagem para mim Eu recebi a medalha ali Mas essa medalha não é minha, gente Essa medalha realmente é de cada um de vocês que está aqui Sem dúvida nenhuma Eu sou um pedacinho Um pedacinho Desse formigueiro Uma formiguinha muito pequenininha E é todo mundo junto que faz a diferença O GAC é hoje referência do Ministério da Saúde Para o tratamento de Oncologia e Hematologia Oncológica De 39 municípios da região do Vale do Paraíba Litoral Norte e Serra da Mantiqueira A entidade atende hoje mais de 500 pacientes Sendo 75% por meio do SUS O GAC ainda alcançou 71% No índice de cura da doença A média brasileira é de 49% A instituição tem como meta Alcançar um índice de cura semelhante aos países desenvolvidos Que é de 80% a 85% Ainda não se esqueça